Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu estou trazendo para vocês o calendário de pagamento do 13º do INSS. Nesse vídeo a gente vai trazer as duas tabelas e em próximos vídeos a gente vai trazer apenas as tabelas do mês. É importante vocês prestarem atenção porque esse calendário é para quem recebe até um salário mínimo. A primeira parcela vai ser paga em maio e a segunda parcela em junho. Antes de passar, peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Então preste atenção, primeira parcela do 13º, maio. Final 1, 25 de maio. Final 2, 26 de maio. Final 3, 27 de maio. Final 4, 28 de maio. Final 5, 31 de maio. Final 6, 1 de junho. Final 7, 2 de junho. Final 8, 4 de junho. Final 9, 7 de junho. E final 0, 8 de junho. Agora vocês prestem atenção que é a tabela de junho, certo? Correspondente à segunda parcela do 13º. Final 1, 24 de junho. Final 2, 25 de junho. Final 3, 28 de junho. Final 4, 29 de junho. Final 5, 30 de junho. Final 6, 1 de julho. Final 7, 2 de julho. Final 8, 5 de julho. Final 9, 6 de julho. E final 0, 7 de julho. Se você tiver alguma dúvida, se deixa nos comentários. Que assim que for possível, a gente vai te responder. Mais informações a gente traz para vocês. Até a próxima.